E aí meu camarada, então quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas Esse dia eu tava jogando Valorant, que é o novo jogo aí, ó, pessoal do Valorant já dá uma olhada aqui, viu? Tamo fazendo a propaganda aqui, viu? E aí eu tomei uma surra lá, meu, que me lembrou o tema do vídeo de hoje Que vai ser as surras mais lembradas nas batalhas de rimas por aí Então se você quer ver junto com nós aqui, desce aquele like por favor, que já ajuda muito o nosso trabalho Salve né mano, porque isso daqui é uma coisa muito importante Você sabe que aqui a gente não apoia nenhuma rima que seja feia Por isso que a gente vai dando um salve aqui pro Beckham Correia Nossa, já começou bem o negócio Aqui no Rimas Elaboradas é uma rima boa cada vez que eu pisco Por isso que depois disso eu já mando um salve logo pro William Francisco Com nós junto aqui eu sei que é sem xilique Logo em seguida pra finalizar o salve é do Lucas Henrique Então muito obrigado por me fortalecer nessa jornada TH do canal Rimas Elaboradas Satisfação, bora pra cima, vamos que vamos Bastante, Salvador vai chegando meu parceiro te mandando mais um apante Representando agora, independente se isso é o hype 2015 ele era o Chris, hoje em dia é o Big Mike O Cris virou o Big Mike, mas tá ligado que eu não sou ileso Em 2015 ele era o Salvador, hoje ele é o Kiko Obeso O Chechido, quando eu te conheço você parecia um cracudo Eu te falo uma fita, nós tamo aqui na aldeia Tão bem gordinho mesmo, a geladeira já tá cheia Mas eu tenho que bater nesse otário Cê tá ligado que na rima Cê não é nem adversário Não é trifásio, mano Tá ligado, cê caô É gavias da fiel Não confunda com o tricolor Não confundi com o tricolor, então Tá ligado que agora eu deixo meu versado Que aviões da fiel Lembrei da Libertadores Então bate na minha frente que cê foi eliminado Me eliminar, meu sonho não acabou Tá ligado, é desse jeito Mas parceiro não, tô só Último campeão mundial sul-americano Seu time pra mim é pequena É truta, cê tá tirado Então eu já proponho meu time E hoje é pequeno igual a porra do teu sonho Então cê consegue entender, na moral Porque meu time não precisa mais de um mundial Porque eu já ganhei tudo o que eu podia Sou dez vezes campeão Meu sonho é bem pequeno, tá na palma da minha mão Aí sinceramente, você é um mané O sonho na minha mãe, o Cris embaixo do meu pé Isso que você disse, principalmente ele Você fala que tá embaixo do pé e acha maneiro Quer ver o que vem de baixo? Então senta no formigueiro É claro que o formigueiro vai se fuder Tá ligado, cê gosta do sertanejo Pode crer, vou te falar uma fita Eu sou verdadeiro Você é diferente, cê senta no fazendeiro O Brasil inteiro que senta pra me assistir Desse jeito, tá ligado Mano, não é a bosta Quando o Cris ira, eles viram de costas Eles não viram de costas Senta pra te assistir Quando eu tô rimando no mano, eles levantam pra partir Tem que ter que ter que dizer que sim Não precisa enxergar A gente já tem que passar aqui Vitória, tem Orochi, Samurai, vem pro drama Cê quer ser o braço aqui, cê sonho acordado na cama Meu sonho acordado Até porque o Alberto eu venho acordado Sabe muito bem da dor Eu sou mudado da geração e sonhei na rima boa Ei, sabe que eu faço fim Eu tive que sonhar pra um dia eu tá aqui Sabe muito bem que eu faço fim E pra existir eu não te resisto pra ti, MC Ah, é o meu ti, MC de bombeira Cara, vem falar que acabou com a minha carreira Eu fiz com o executivo, acompanho no topo em favelas E meu amigo, quando tu fizer um dos treinos Aí tu vem falar comigo Rimas em três, dois, um Cê fala de geração Mas o nosso verso que é profundo E eu vim Cê sabe que é com o submundo Por isso, esse daqui é o assunto Sonho acordado que eu fui pra ganhar todo esse mundo A palma aí já deu Na moral, todo mundo entendeu Ele grita no final E acha que é eclético Que que tá acontecendo Tá tendo ataque apnético E mais em três, dois, um Pai, você acha que é competente Cê acha que o seu pensamento tá à frente O cantinho é muito mais prudente Você precisa de apanhar, pô Eu morri, eu queria ser pregredo Mas você conhece o choice Por acaso você tava aqui em 2014 O tempo passa, mas o caráter não muda Minha história é bem maior Do que o seu livro, só tu ajuda Rimas em três Livro de autoajuda Isso realmente Meu parceiro prova que hoje isso é prepotente Até porque hoje eu vou além E ele grita Fica tranquilo Nem vou acontecer É, nem vai ser sem E pelo ouvrista que você não tem Rimas também Halt tá acabando Libero, libero, girl Essa é mais uma dupla que sentiu dois a zero Oh, 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 oh Dê, você é pistaleiro E vem lá de SC Rodando o mundo inteiro Com o seu R.A.P entra Só que deixa eu te falar aqui, ô meu parceiro é ruim, é se sei, vem apanhar no Rio de Janeiro Você se conforma, Maria, para e se acostuma, porque seu prêmio, sua carreira não era f***a nenhuma Você é uma piada, e aqui você quer ganhar, só dando suas carteiradas Você não vai me ofender falando dela e eu avanço, qual tá vindo aquele que eu decolei lá na Elianto? Não, pode pá, aquele que a semana atrás tem flor ou pra picar E você vê que eu te volto aqui na navalha e ele ainda te deu um fora no meio da batalha Tá bom, ô animal, mas todo mundo já explanou também que você veja mal Esse pintor já se fodeu porque na aldeia se trobou com o morto do museu Eu tô bem com o monstro, eu vou ter que concordar, mas o Naui tá ali, ele não subiu pra rimar Então, é melhor falar o seu lugar, porque é muita coisa que não tem pra falar Você pera, parça, que eu vou andar improvisado, eu mato você e passa, sabe que não rima nada Por isso, eu chego, sem puxo, cadilho, já apoio pro pai, hoje apoio pro filho Eu tô bem com o homem, eu vou andar pra mim, eu vou andar pra mim, eu vou andar pra mim, eu vou andar pra mim Hoje eu vou pisar em você, você vai pra puta que pariu Maior aqui Santa Catarina e do DF E o maior bêbado que você já viu Vem comigo, eu tô rimando Na volta já bato, eu chego em cima dele insano Cê já sabe que eu chego na positividade mesmo Sua rima já brega Nenhum maior bêbado você segue Porque tem o moita preta e o dreca O moita preta e o dreca E vários meu mano, cê sabe que agora eu boto você de eureca E não importa meu parceiro Maior campeão do museu Que engraçado então, porque que o som mais ultrapassado que eu já vi é o seu Parceira, já assemelho Na verdade não, cê tava em frente ao espelho Aê parceira, eu mando proceder O maluco cê tão bêbado, puta que pariu A e-dreca, ele tá querendo batalhar com você A e-dreca, come pra nós batalhar, pra nós Eu encontrando, tô encontrando, você não me loucou Olha que foda, eu mando minha moda Eu vou tentar fudir a casa, eu faço show A e-dreca, come pra nós Ele falou que eu vou consumir, isso é verdade Vou consumir uma coisa que você não vai querer de qualidade A e-dreca, come pra mim, eu digo, deixa que eu mando uma ideia A e-dreca, come pra mim, eu gosto de plateia A e-dreca, come pra mim, eu gosto de plateia A e-dreca, come pra mim, eu faço assim 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 nem da sua geração. E para o Snormax, eu vou passar o recado, o melhor japonês da s****** do meu lado! Melhor japonês? Aí eu sou cruel, mas pergunta pra mim mano, qual dos dois vende o papel? Sabe que eu te tiro o meu pastel de fango e o galinho de quem me herou? Ok, ok, rimas em três, dois, um, rimas! Aqui tá o pasteleiro e aqui tá o cliente, cês vão entender o papo, eu explico pra essa gente, sabe por que? Esse que é o momento, cê é tão palhaço que o pasteleiro te vendeu pastel de vento! Da hora, da hora, da hora, aí, aí, ó, ó, conta comigo, conta comigo, conta comigo! Três, dois, um, rimas! Mas é ó, você que é o frango, então pô, 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 pô! Ô galinha pintadinha, ô galo garijão! Ele fala da culpa, eu tô genuíno, que é o melhor da geração, eu não tô vendo lino! Ah, ele não põe o lino, o MC! Continua sendo lino e não sendo o Liu Bi! Eu sou... Pó, 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 pó! Vocês vieram de irmão, que bagulho mais doido! Eu vou matar os dois, o cantifica, luto em toro! Pra mim, bagulho é louco, eu vim mandar no jogo! Aqui tem o Coringa, esse circo vai pegar fogo! Vai pegar fogo, mas nesse eu me complico! Igual o seu produto, depois dessa sem são frito! Ae, é galinha pintadinha, meu freguês! Te matei a Mariana, nem contou um, dois, três! Se não te mata, seu inconsequente! Claro que eu gosto primeiro! Eu sou a Luciferzinha, que tem todo nutridente! Sem maldade eu sou suficiente! Você falou que é a Luciferzinha, que tem todo nutridente! Isso daí é foda! Pode pá, eu vou explicar! Só que eu sou amensuado, hoje eu vivo a te exorcizar! E aqui eu tô na moral! Sabe que a Juli mata! Eu vou chegar no zarão! Vai caixando-se esse bich-bich no instrumental! Todo pinto dos orcistas, sua cabeça em 360 graus! Ei, sem maldade eu tô aqui explicando! Sabe que de você eu tenho dó! 360 graus, porque a vitória eu vejo melhor! De qualquer lado eu vejo isso! É por isso que tá no Gandhi! Eu vou... Tô rimando com Black Panther! AH, AH, AH! AH, 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 AH! AH, AH, AH! AH, 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 AH! É por isso que você achou que eu tava travando! Mas você sabe que eu tô me destravando tanto estrago pente! Realmente eu sou inteligente! Sabe que eu sempre digo coração para várias fosas! Júli, Júli, Júli... Você tinha razão! E... Falando de cantar? Sabe que a Gly vai cantando aquilo improvisada Engraçando um hominismo de MC que não ta com um porra nenhuma Nem a Claudia Veitre virava A cadeira foi de MC Sabe que agora eu tenho bá, bá O filho vai acabando nesse bim, bim Hoje eu vou te levar teu fó, fó Ela não virou a cadeira pra mim Mas você sabe que eu sou inteligente Eu não quero mostrar o talento pra quem tá de costas Vou mostrar pra quem tá de frente Filho, bateu contigo Já começou errado, pois tá errando essa contagem A nova geração tá fazendo autossabotagem Você sabe que essa rima geral já vem a mandar Se você é uma nova geração, tá precisando estudar Realmente nem na bola Preciso mesmo, por isso que eu tô na escola Então você clama, que eu não espero que aconteça Essa vontade de eu ou o canão da sua cabeça Ou o canão da sua cabeça 3, 2, 1 É o canão da sua cabeça, mas não fico na sua calma Canão na minha cabeça, desvio dele na alma Você tem que entender, sou uma ótima MC Ele ainda tá na escola, minha escola é bem aqui Minha escola é bem aqui também Toquei bem que bem, você sabe eu rimo bem Aqui eu não falo quem quem Olha só, vou matando, você sabe quem é estorvo Desvia tua alma, não esquivo do corpo Não esquivo do corpo assim, por isso te explota Não esquivo do corpo só na minha garganta Você fala de bem bem, você é moleque Pra ser mim, não falo agora que é 7, 7, 7 7, 7, 7, só tem penha, penha, penha E não é o novo capeta, então é meia, meia, meia Desculpa, é que eu não tô mandando Celular caiu, não queria te ver apanhando 3, 2, 1 Se é meia, 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 você tá arrumando o treza Com a minha caneta que você é o filho do capeta Na moral, hoje você fica na pista Não sabia que ia trovar uma toela na Paulista Você fala que eu rimo há tempo E que eu tô no passado Eu realmente já devia estar projetado Se for que você não representa o seu estado E você é uma merda, não devia nem ter começado Com o cariz nesse futeu que eu já ganhei No meu estado e já ganhei também no seu O que vai levar o meu sangue aqui eu falei Quem sabe o meu DNA vão ser imigrantes Aí Você já ganhou na minha cidade lá do bang bang Primeira vida ganhando por seu aldeia e o gang Porque quando eu faço isso eu faço por amor E a sua maior vitória é dizer, puxa gato Em cima de 3, 2, 1, e vai A mina foda, desconstruída, mas a palha cita é de outra mina só pra ganhar uma batalha O que é isso que empata comigo? Do tiktok, de dancinha, mas a música que virou trend foi a sua ou foi a minha? O que é isso que eu já fiz, não vou te guardando? Me tá ligado mano que eu chego improvisando Pera, pera mano você é um idiota eterno mirim eterno saco de pancada de carioca Hoje era um rumba não só me tentando mano Agora aqui, moleque eu vou te encaixar nada Agora tensa em sua unção pro mano Hoje eu descei pros novos MC Desce as minas pro otário pegar E ele escolheu pegar só o Lil V Voo, 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 Voo Voo, 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 Voo Voo, 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 Voo Voo, 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 Voo Voo, 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 Voo Essa rima eu nunca ouvi, sem o nome do Linguim Porque ele ganha título, você é ridículo Acho que eu ia falar que você é ridículo Bota no currículo, porque você não manda no caminho É, é que ele fala do Linguim Então pega o celular, liga pra ele e pede um beijinho Tá ligado? Não é meu mano, mas ganha título Eu falei várias vezes, legal que ele ganha título Quando ele tem 17, eu ganhei os títulos e eu tinha 13 Você tá ligado? Você tá ligado mano, não é do Gueto Você tá falando, rebobinando, tá copiando o Arriba do Barreto? Eu não copiava, seja muito ridículo Eu não escorro, eu não escorro, eu não escorro, eu não escgor Eu não escorro, eu não escorro, eu não escorro O que que therea cópia é referência? Mano, você é um emissor comum Eu ganho a título quando eu tinha 3 Dizendo que fez 14, eu não ganho mais nenhum Bato, isso que é muito bem Então, amigo, você sabe o alvoroço? É, é que você faz do Linguim Diferente dele, é só você que morre no meu bolso E aí meu amigo, alguma vez você já bateu num saco de pancada? Você sabe como é que é o efeito bate e volta? Você já ouviu alguém te chamar de João Bobo? Pô, já tô com muitas perguntas, hein? Satisfação, quem tá falando aqui é TH, muito obrigado pela sua presença Só que é o seguinte, a gente tá numa missão aí de mandar uns salves, entendeu? Então já vou acessar a minha lista de salves aqui Que já tá na minha mão, já tá bem tranquilo Só tem uma coisa que eu ainda não entendi Mas é o canal do Rimas Elaboradas mandando salve pro canal do Gui Tamo junto aqui, né, Kaique e Melo? Um salve pra você, de preto e amarelo Segurando na mão, um Galaxy Android Muito salve também aí pro Megadroid Esse foi o salve aí pra rapaziada Muito obrigado, esse é Rimas Elaborada Satisfação, até o próximo vídeo